Assim como o nosso programa une diferentes modalidades, o Multisport segue essa linha e coloca os bravos competidores de suas provas para pedalarem, remarrem e correrem. Então, respire fundo e vamos ao que interessa diretamente de Paraty, no Rio de Janeiro. Para começar, você confere os detalhes do Multisport Spirit, circuito de competições ao ar livre, que teve sua primeira etapa neste domingo na bela e histórica cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Paraty, circuito de competições ao ar livre, que teve sua primeira etapa na bela e histórica cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Paranoagem e vim aqui prestigiar esse evento nessa cidade maravilhosa que é Paraty. E é isso aí, vou mudar duro e é sangue nos olhos. Próximo dia, parabéns! Próximo dia, parabéns! Um! . 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 O que nós fizemos com a inocência? Frio, Frio, como é que é? É uma coisa durada, uma coisa revelada. Frio, Frio, Frio. Frio, Frio. Frio, Frio, Frio. Frio, Frio. Frio, 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 Frio, Frio. O final do circuito é fazer um evento de 100 quilômetros aqui na região, passando pelos mais belos cartões postais e aí sim investir na divulgação nacional, internacional, trazer os melhores atletas para competir aqui com o que tem de melhor no Brasil. Frio, Frio, Frio. Frio, 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 Frio. Frio, 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 Frio. Frio, 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 Frio.